Bem amigos, gostamos de volta para mais uma sessão de avanço nesta zona, Will Bomb Away P-99 Paciencia, é o nome desta zona, o Vex deu um nome muito específico. Na última vez, na última sessão estávamos a avançar muito lentamente aqui. Nós estávamos a avançar e isto é que é o importante, este som é muito irritante e deu um bocado. Só para que espanhe. Os passinhos de Creepers, não sei onde, onde são os, ah lá está, é aquilo. Os Slimers. Slimers, oi, aqui é mais um Creeper. Certo, sim, oi. Eu vou ter quase um bocado. Assim ficou difícil. Hum, perdão. Onde é que foi isto? Parece que não perto, mas não. Foi ali, já vi. Estes malandros, estes malandros estão-me a distrair. Penso que são creepers e não. Porquê que criaturas que supostamente são feitas de geleia, fazem som de passos humanos? Botas no chão. Não faz sentido, o senhor que fez os sons para isto. Não percebe nada, de nada. Só que nada. O outro? Ai, como é que eu estou a passar aqui. Como é que eu estou a passar aqui? Como é que eu estou a passar aqui? Como é que eu estou a passar aqui? Isto que diga os snipers... ai é assim que trate o sniper. Tchau, tchau. Surpresas aqui dentro. Não, eu vi! Onde é que ele viu? Desculpem lá os momentos rápidos de pulso. Ah, quase. Ui, estou morto. Vamos recuar, vamos refrescar a cabeça um pouco. Não ir tão loucamente, loucamente de encontro a seres altamente explosivos. E com pouca moradina. Ora bem, estou aqui pólvora. O que é que mais? Isto também não preciso. Depois vou poder fazer pistões. Posso comer? Agora tenho aqui uma vaca. Que vai explosir. Aquela vaca vai explosir. Mas não faz mal. Porque há mais vacas à frente. Ok, vamos aí com coragem. Como é que estamos de capacetes? Já foi tudo. Pelos ajos. Portanto, havia aqui. Havia aqui uns creepers a caírem do céu. Mais ou menos por ali. Outro destes. Estes irritam. Pá, tenho de desmatar. Estes são repetitivos. Outro. Outro creeper a aparecer. Uh, e tantos creepers. Tanto verde. Que bonito. Pepina para jantar. Que bom o burcal. Ai, que sorte. Não podiam cair. Isto fica além de se eu andar encostado. Não. Só se eu andar em cima. Interessante. Pá, estes bichos são tão chatos. Estão bem lançados. Ah, ah, eles vêm lançados. Eles vêm lançados. Temos de delistar espaço. Fantástico. Vamos lá. 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 Stwayhock. Espada. distortion. ầnápago é. Certains. Nacagem. Agora clarei. Os papéis. Estão, eles fazem. Capit medag idólico. Eu vou tentar ir lá. Eu vou me cumprimentar. Eu não sei. Eu vou me cumprir. Au! Acho que não sei isto a arriscar demasiado. Não, não, isto é uma ideia, é uma ideia, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, certamente. Vamos embora, agora estou mais tranquilo. Por aqui, deixo. Nossborn. 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 Nazmut. Nossborn. Não, estou a jogar mal, estou a jogar mal, estou a jogar com a cabeça e não com o coração. Tenho que tirar o coração, guardar no bolso, deixar o fecho. E se derrmel. E se derrmel também. Tchau, tchau. O que resulta bem é ir a correr contra eles quando vou dar o golpe, mas para isso é preciso estar num terreno propício, ou seja, um terreno pleno, que nem sempre é possível. E não ter surpresas lá atrás. Tenho que dar caso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso aí? Tantos monstros agora Ah, espelha Ai, eu vou passar a fonte de pressa Vocês não viram, mas eu, na vida real, a minha cabeça foi projetada para trás com o impacto desta explosão Talvez a violência virtual Como é que é que vamos tratar isto finalmente ou não? A espelha Que espelha A espelha A espelha A espelha A gente tem que ver É algo que se hidrá de estar É algo que se hidrá de estar Essa pessoa aqui me enxinha. Ah, ainda passas? Tantos amigos. Como é que vais fazer que eu tenho? 17? Ah, não vou seguir. Tá bom. Uno está fácil, Contraré que eu... ½ Spawner. Todo demo. Não entendo. Eu juro que vi. Por cima de mim, será? Vai. Acho que eu desactivei. Não se gostava mesmo. Era de ver o contrário. Lá, estou aqui. Espero que seja isto. E agora, como é que saio daqui? É questão, uma grande questão. Sair daqui de uma forma espetacular. Vai ser espetacular ou vai ser espetacularmente fiasco? Ah, onde é que tu ias malandro? Acho que ias a algum sítio, mas não ias. Ué? Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau tchau. E aí Bem, esperamos que esse assunto esteja resolvido Os spawners aqui no teto E aí E aí E aí Aí, ok. Então... Vamos para este lado, mais para aqui, pois a sopa de cogumel estoura muito mais do que a carne de zombi. Não é surpresa para ninguém, se não para mim. Só jogo este jogo de vez em quando. Sou chamado fucking casual. Não sei o que aconteceu aqui, mas teclas é um rato. Apareceu no ar, portanto estará no chão ou no teto. Certamente vou descobrir em breve. Tchau. 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 Tchau.